Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Senado limita os juros cobrados no cartão de crédito e no cheque especial. STF decide que servidor público pode acumular ganhos desde que não ultrapasse o teto do funcionalismo. Ex-secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro deixa a prisão agora à noite. É agora, no Jornal da Record. O ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, deixou a prisão agora à noite em Niterói, na região metropolitana. Leonardo Aque é quem traz as informações. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Edmar Santos foi solto após uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Agora, o ex-secretário saiu num carro todo escuro. Ele estava desde o dia 10 de julho no Batalhão Especial Prisional, unidade reservada a policiais militares, porque ele é oficial da PM. Edmar Santos é suspeito de irregularidades nos contratos de saúde do estado do Rio de Janeiro durante a pandemia e de formação de quadrilha. O STJ aceitou o argumento da Procuradoria-Geral da República de que as denúncias pelas quais o ex-secretário foi preso são investigadas na esfera federal. Assim, a prisão dele não poderia ter sido decretada pela Justiça Estadual do Rio. Agora, o STJ também determinou que toda a documentação da investigação feita no Rio seja encaminhada para o tribunal em Brasília. É com você, Giovana. Obrigada, Leonardo, pelas suas informações. Em São Paulo, está detido o secretário de Transportes, Alexandre Baldi. Ele pediu licença do cargo agora à noite, depois de ser preso numa operação da Polícia Federal. O Pedro Leão é quem acompanha o caso e tem as informações. Boa noite para você, Pedro. Boa noite, Giovana. A todos que acompanham o Jornal da Record, Alexandre Baldi vai passar a primeira noite da prisão temporária dele aqui na sede da Polícia Federal, na zona oeste de São Paulo. Não há previsão para ele ser transferido para o Rio de Janeiro, de onde partiu essa ordem de prisão. Baldi foi preso em casa, aqui na capital paulista, por suspeita de fraudes na área da saúde, no período em que foi deputado federal e ministro do governo Temer. De acordo com a Polícia Federal, ele usou da influência política para intermediar contratos na área da saúde e receber percentuais em cima das negociações. Em três casas do secretário, a polícia encontrou 245 mil reais em dinheiro. A defesa de Alexandre Baldi classificou a prisão dele como descabida e também exagerada. Alegou que ele sequer tem envolvimento com os fatos e que está à disposição para esclarecimentos. Volto com você, Giovana. Obrigada pelas suas atualizações, Pedro. O Senado aprovou agora à noite o texto base do projeto que limita os juros de cheque especial e do cartão de crédito durante a pandemia. A Nathalie Machado é quem tem os detalhes direto de Brasília. Boa noite para você, Nathalie. Oi, Giovana. Boa noite. Boa noite a todos. A taxa de juros dessas duas modalidades de crédito foi fixada em 30% ao ano durante a pandemia da Covid-19. Atualmente, os juros do cartão de crédito superam os 300% e do cheque especial estão em 110% ao ano. São as duas modalidades mais caras do mercado. O texto agora segue para a análise da Câmara dos Deputados e depois precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O Ministério da Economia já se posicionou contra o projeto, pois alega que limitar os juros do cheque especial e do cartão de crédito pode levar instituições bancárias a aumentar os juros de outras linhas de crédito para compensar as perdas. O Senado também aprovou um projeto de lei que busca facilitar a autenticação de diplomas internacionais reconhecidos pelo Ministério da Educação. O texto também vai para a Câmara. Giovana. Obrigada, Nathalie. Até já. Agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro comentou na tradicional live das quintas-feiras sobre os quase 9 milhões de empregos que o Brasil perdeu em três meses de pandemia. Segundo trimestre, abril, maio e junho, quase 9 milhões de pessoas perderam seu emprego. Eu já vinha falando lá atrás que tínhamos no mínimo duas ondas, tem uma terceira também, né? É questão da vida, tem que se preocupar com ela, sim. Com todo respeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as medidas restritivas eram de competência exclusiva de governadores e prefeitos. Então, desemprego, em grande parte, alguns governadores e alguns prefeitos têm essa responsabilidade. O presidente Jair Bolsonaro é líder isolado para o primeiro turno das eleições de 2022. Segundo a pesquisa Poder Data, Bolsonaro tem 38% das intenções de voto com 24 pontos de vantagem sobre Fernando Haddad, que tem 14. Sérgio Moro teria hoje 10% das intenções de voto, seguido por Ciro Gomes, Luiz Henrique Mandetta, João Dória e Flávio Dino. Brancos e nulos somam 12% e 8% ainda não sabem em quem votar. Foram ouvidas 2.500 pessoas entre os dias 3 e 5 de agosto em 512 municípios. A plataforma de pagamento online PayPal bloqueou a conta do escritor e filósofo Olavo de Carvalho nesta quinta-feira. O serviço é usado por Olavo de Carvalho para receber doações e mensalidades dos cursos que ministra. A medida foi tomada após pressão do Sleep Giants Brasil, plataforma virtual que alerta patrocinadores e produtores de conteúdo sobre supostos prejuízos causados por discursos radicais. E segundo os dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 2.912.212 casos de coronavírus. São 98.493 mortes, sendo que nas últimas 24 horas foram 1.234 registros. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 2.047.660 pessoas, pacientes, já se curaram, já se recuperaram da doença. E 766.059 continuam em acompanhamento. Depois de Belo Horizonte, outras duas cidades da região metropolitana decidiram liberar o funcionamento de atividades não essenciais nesta semana. Betim e Contagem. Então a Virginia Nalon fala ao vivo com a gente. Boa noite, Virginia. Oi, Giovana, boa noite pra você. Em Betim, os estabelecimentos deverão funcionar das 10 da manhã às 10 da noite, de quinta a sábado e até às 8 da noite no domingo. Por lá estão autorizados a abrir o comércio de rua, galerias, shoppings, bares e restaurantes, mas sem a venda de bebida alcoólica. Em Contagem, as regras entram em vigor nesta sexta e valem até segunda-feira, quando serão novamente avaliadas. Agora vão poder funcionar as atividades não essenciais, inclusive os shopping centers, comércios populares e galerias. Ainda permanece suspenso o funcionamento de atividades com grande capacidade de aglomeração, como academias, cinemas, boates e clubes de recreação. Giovana. Obrigada, Virginia. Um bom trabalho pra você. No Rio Grande do Sul, mais uma prefeitura decretou bloqueio total de atividades para conter a transmissão do coronavírus. O repórter Vitor Costa é quem traz os detalhes. Boa noite, Vitor. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. O fechamento total em Pelotas vai começar às 8 da noite de sábado e vai até o meio-dia de terça-feira. Nesse período, só podem funcionar farmácias, clínicas médicas, odontológicas e veterinárias em regime de urgência. No domingo, os postos de combustíveis deverão ficar fechados. No município, são 1.266 casos e 29 mortes por Covid-19. O Rio Grande do Sul tem quase 79 mil casos confirmados e cerca de 2 mil óbitos. Giovana. Vitor, obrigada. Uma mega-operação da Polícia Federal acabou com uma quadrilha de traficantes que atuavam na fronteira Brasil-Paraguai. A Revana Oliveira tem as informações. Boa noite pra você. Boa noite, Giovana. 23 aeronaves que eram utilizadas pelo grupo para o transporte das drogas a partir dos países vizinhos foram apreendidas. Somente uma delas carregava 130 quilos de cocaína. 21 mandados de busca e apreensão e dois de prisão foram cumpridos. Os traficantes capturados moravam em Goiânia e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Além das aeronaves, também foram apreendidas armas e drogas. Propriedades rurais e imóveis de luxo, avaliados em 40 milhões de reais, foram confiscados pela justiça. Giovana. Revana, muito obrigada. O processo de impeachment do governador e do vice do Amazonas foi arquivado nesta quinta-feira. Quem tem os detalhes pra gente é a Natália Teodoro. Boa noite. Oi, boa noite, Giovana. O processo de impeachment tramitou por cerca de três meses na Assembleia Legislativa. O pedido de afastamento do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida foi protocolado em abril por representantes do Sindicato dos Médicos do Amazonas, que apontaram crimes de responsabilidade e improbidade administrativa em relação a recursos destinados ao combate do novo coronavírus. Segundo o relator do caso, o deputado doutor Gomes, o crime não foi comprovado e o pedido de afastamento teria sido motivado por questões políticas. Giovana. Obrigada pelas informações. A justiça suspendeu o processo de impeachment do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, por suposta prática de crime de responsabilidade, por conceder aumento a servidores estaduais sem consultar o legislativo. A defesa alegou que o processo, como foi aprovado, impedia a ampla defesa antes do julgamento. A Assembleia de Santa Catarina vai recorrer da decisão. E o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que o acúmulo de aposentadoria e pensão não podem superar o teto do funcionalismo público. Então a gente volta para Brasília com a Nathalie Machado. Nathalie, é com você. Giovana, a decisão da maioria dos ministros do STF seguiu o entendimento do relator, ministro Marco Aurélio. No funcionalismo público, o teto salarial é a remuneração dos ministros do Supremo, atualmente R$ 39.200. Mas ainda existia dúvida se esse teto valia para cada salário ou para a soma de todos os benefícios recebidos. O assunto entrou em discussão porque uma servidora aqui do Distrito Federal recebia pensão do marido que morreu e depois disso ela também se aposentou e reivindicou o direito de receber os valores superiores ao teto, o que foi negado pelos ministros. Essa decisão tem repercussão geral e deverá ser seguida em casos semelhantes. Giovana. Obrigada, Nathalie. Uma boa noite para você. O Brasil é um dos países com maior complexidade tributária no mundo. A opinião é do ex-ministro da indústria do governo Temer, Marcos Jorge. Ele preside o Republicanos de Roraima e defendeu a reforma tributária no JR Entrevista desta quinta. Tem um relatório do Banco Mundial, que é o Doing Business, que é o relatório de ambiente de negócios, que mede justamente essa burocracia para você fazer negócios, para você trabalhar nesses países. Você abrir uma empresa, quanto tempo você leva para pagamento de tributos, entre outros fatores. E o que mais puxou o Brasil para baixo nos últimos anos foi justamente a complexidade de você recolher tributos, de você pagar os impostos. Então, a reforma tributária, se não mais ampla e abrangendo todos os estados, quando mínimo uma simplificação, ela é muito bem-vinda, porque ela melhora o ambiente de negócios, ajuda a atrair investimentos importantes para o Brasil, sobretudo no momento em que nós vamos precisar de uma retomada mais acelerada para a melhoria da nossa economia. Então, sim, é muito importante que o Congresso se debruce sobre essa reforma, agora, observando as assimetrias, as diferenças do país. A gente tem os municípios que claramente não querem acoplar a uma proposta de imposto unificado, o imposto sobre serviços, o ISS. Como que o senhor vê essa movimentação? O senhor acha que os estados deveriam unificar também esse tributo ou não? Qual que é a sua visão sobre o assunto? Deveriam. Agora, tem que ver na prática se tem clima para avançar com essa pauta no Congresso, porque o ideal é que nós conseguíssemos juntar tudo, simplificar o máximo possível. Agora, se não tem como fazer neste momento o todo, não se pode deixar de fazer, pelo menos, a parte federal fazia essa simplificação. Quando estive no Ministério da Indústria e Comércio, se falava muito do portal único do comércio exterior, mas tinha ali dificuldades para avançar, porque você tinha que unir 22 órgãos num único ambiente. Muitas realidades distintas. Inmetro, Receita Federal, Secretaria de Comércio Exterior, Anvisa, e por aí vai. Cada um com sua realidade, com suas complexidades. Mas qual a vantagem disso tudo? Você simplificar a vida do cidadão. Os Estados Unidos suspenderam nesta quinta-feira uma recomendação feita a todos os cidadãos para que evitassem qualquer viagem ao exterior devido à pandemia. A correspondente Evelyn Bastos tem as informações. O Departamento de Estado americano disse em um comunicado que as condições de saúde e segurança estão melhorando em muitos países e que, por isso, vai voltar a analisar cada região caso a caso. O anúncio é feito em um momento que o presidente Donald Trump busca um retorno rápido à normalidade nos Estados Unidos, que ainda é o país mais afetado no mundo pela Covid-19. As fronteiras americanas permanecem fechadas para a maior parte dos passageiros provenientes da União Europeia, que também têm uma proibição de entrada aos americanos por risco de contágio. O Brasil continua na lista dos países que devem ser evitados, Giovana. E o presidente Donald Trump emitiu agora à noite uma ordem executiva que proíbe transações entre empresas americanas e a controladora chinesa da TikTok. A ordem obriga a empresa a se desfazer do aplicativo de vídeo ou vai ser banida dos Estados Unidos. O presidente já havia estabelecido o prazo de 15 de setembro para a Microsoft ou outra empresa americana adquirir o TikTok. Trump diz que a disseminação de aplicativos por empresas chinesas é uma ameaça para a segurança nacional e economia dos Estados Unidos. Agora o assunto é futebol. Foram definidos nesta quinta-feira os últimos classificados para as quartas de final da Liga da Europa. O Sevilha da Espanha eliminou a Roma da Itália depois de vencer por 2 a 0. Os gols foram marcados por Reguilon e Nesri. O Wolverhampton da Inglaterra passou pelo Olympiacos da Grécia com uma vitória de 1 a 0. O goleiro grego tentou sair jogando e acabou fazendo o pênalti que Jiménez converteu. O Basel da Suíça ganhou por 1 a 0 do Frankfurt da Alemanha com o gol de Frey e também passou de fase. Já os alemães do Bayern Leverkusen garantiram a vaga ao derrotar Glasgow Rangers da Escócia com o gol de Diaby. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, 8h45 da manhã. Boa noite para você. Obrigada pela sua audiência.